Oi gente, tudo bem? Olha a cara da pessoa, não passei nem um pó na cara hoje. Bom gente, hoje é quinta-feira, eu vou iniciar mais um vídeo pra vocês. Como é que fala, meu do céu? Eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, como que eu faço cachinhos no cabelo da Júlia. Vocês, desculpa o barulho, gente, que eu tô no salão, então tem criança ali correndo atrás de pipa, tá? É como que eu faço cachos no cabelo da Júlia. Geralmente eu gosto, quando a gente vai sair desse lugar, eu gosto de modelar o cabelo dela. Ou eu faço liso, eu faço uma escova cacheada, ou seja, não uma escova, mas tipo uma chapinha modelada, tá? E aí o cabelo da Júlia, eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês como mais ou menos o cabelo dela, tá? Tá embaraçado, ela lavou ontem. Eu vou desembaraçar, porque senão vai ficar muito feio, tá? E é isso, vamos lá. Bom gente, o cabelo da Júlia tá assim. Como vocês sabem, eu tinha descolorido, né? Tipo, pra... Como é que fala? Pra pintar de rosa, né? No fim, a gente ainda não pintou, tá? Ele tá bem seco, tá? Se vocês quiserem, eu posso, tipo, mostrar um vídeo como eu cuido do cabelo da Júlia, tá? Então agora a gente vai pentear ele, né? Pra desembarassar. E desculpa também que o seu José tá aqui também, né, gente? Então, vida real. Aí eu vou desembarassar aqui rapidinho e mostrar pra vocês mais ou menos como que eu faço. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A chapinha que eu vou usar vai ser essa daqui, ó. Ela é própria pra fazer cachinhos da Yuma, tá vendo? Taife, tá? E ela tem esses risquinhos aqui que dá pra você, tipo, fazer cachos com isso, caso você não tenha prática, tá? Ou você faz com esse lado, ou você faz com esse daqui. O que vinha foi cheio de vez? Tô com ele! De que ano? Pai! O que é isso? De duas maneiras, tá? Deixa eu gostar. Então você pega a prancha, tipo assim, ó, você vai fazer o cacho pra cima, tá? Ou você pega, tipo, pra virar ela pra cima, tá? A cruzinha pra cima também, mesmo cacho que você vai fazer com a força pra cima, tá? Olha, a diferença desse daqui pra esse daqui, entendeu? Oi! Ele chegou e ele me chamou, era uma vez, ó, aí ele ficava, vinha e fechava a porta. Aí tem umas 10, tá? Vem, 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 tá? Bom, gente, ó, o cabelo dela ficou assim, ó, tá vendo? Eu fiz uns cachos pra dentro e outros pra fora, tá? Ó, ficou assim, ó. Esses aqui eu coloquei, tipo, virado, sentido pra trás, tá? A franja dela eu fiz jogadinha, ó, tá vendo? E aqui, esses aqui, eu também fiz sentido pra lá, tá? E aí ficou assim. A luz tá meio escura, gente, por quê? Não sei por quê, mas tá meio escuro isso porque o celular está com a lanterna ligada, tá? Vamos ver aqui mais no claro, Júlia. Ó, ficou mais ou menos assim. Ficou mais ou menos assim, ó, tá? O vídeo de hoje foi só esse, só pra mostrar um pouquinho como que eu faço os cachos na Júlia, tá? Eu fazia também no meu cabelo antigamente, só que meu cabelo, agora não tem como, né? E eu sempre faço cachos nela e eu gosto bastante, principalmente, que dá um efeito bonito dele estar descolorido, tá? Fica muito lindo mesmo, tá? Se você não sabe como fazer cachos, tipo, tenta com a chapinha porque dá pra fazer. Não precisa de babyliss pra fazer chapinha, tá? Ou pra fazer cachinho, tá? Com a chapinha dá pra fazer. Seja ela curta, grande, seja ela pequena, dá pra fazer. Eu faço cachos com a minha chapinha própria pra progressiva, tá? Então, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu faço pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, curte, compartilhe, se inscreve no canal. Desculpa o barulho, gente, que eu tô no salão aqui embaixo, faz muito barulho por causa da rua, tá bom? Tchau!